Música Ora bem, tal comprometido Milânia Gomes é a nossa convidada Desta semana, tem o telemóvel todo partido Deixa lá ver como é que está o teu telemóvel Deixa eu ver isso Eu não era capaz Isto foi com as lésbicas Agora em digressão Ah, eles não sabem, é um espetáculo Não, não, não Deixa as pessoas imaginar Isto foi com as lésbicas Nós estávamos distraídas a brincar com o telemóvel de produção Que é um telemóvel Pronto, sabe as minhas histórias As lésbicas, deixa-me só repetir Nós, lésbicas, estávamos distraídas Com o telemóvel de produção Por acaso é um telemóvel de brinquedo E esse caiu ao chão É aquele da Chico, não é? Era o que estava no carro da produção Isto é recente, esta fratura é recente Ainda não percebi e sou a fazer pilates Porque também gosto muito Gosto muito de treinar e de fazer pilates Yoga e respiração És Melânia Gomes no Instagram? Ou tens underscores e não sei o quê? É só Melânia Gomes? Não há muitas Isso às vezes quando depois Ok, está aqui De facto, vejam Estás a ver, olha as lésbicas Já lá vamos O que é que é isto? É um fato banho e uma praia e uma... E eu? Temos aqui um side boob Temos um quê? Um side boob Está bem Está aqui um bocadinho de mamoca Ah, sim, faz parte Eu tenho Faz parte Faz parte Eu estou show E umas costelas Estás a ver? Estás de excelente forma E uma marca de biquíni Estou bem, estou normal Estou normal Estou normal, sim Olha aqui Olha o nosso telefone de produção Para casa Andando com ele na mala Peço desculpa Estavas a falar Da peça que estás a fazer Chama-se Cinco Cinco lésbicas e uma quiche Vocês ainda estão em digressão Vamos fazer uma pausa Porque uma das lésbicas está grávida Estamos todas Quando uma está Estão todas Vamos parir E vão parir E depois vão regressar à estrada E já agora Vamos ver o que é que está aqui mais Mas infelizmente não temos muito mais Isto é herdeira Vou pôr aqui um bocadinho Não, não Pode pôr um bisonte Começa por S E acaba em E Que andou metida com esse bandido E da Ana Marininha É uma personagem cómica Que tu fazes na novela Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Esta personagem Não era inicialmente Quer dizer Não foi escrita para ser cómica Mas em determinados momentos Por exemplo aqui Isto tem graça É aquele meio termo É aquele cheirinho só Apareceu 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 porque Fera Fera é muito brasileira Não, a gente do Norte não diz fera Diz bisonte Está uma novela passada em Viana E eu tinha que Estou sempre a puxar pela realidade E tu fazes natural de Viana Sim Eles não queriam muitos destaques Eu tenho que ser para esta guerra com eles Qual é o destaque de Viana? Um bocadinho mais assim Cantarolado Mais anasalado Os homens também falam assim Um bocadinho Falam No Porto É mais duro Então no Porto não há nasala Não Em Viana é que é nasala No Porto é mais cotolaro No Porto é mais aqui É mais aqui É mais agressivo Eu acho que Viana é mais Riquinho E fala muito minutivo E bês bês Troca dos bês Sempre Mas é mais anasalado Um bocadinho E mais fofinho Mais riquinho É mais riquinho É mais riquinho Tem mais coisinhas pequenininhas E assim Ok Eu pergunto-te a cena Da cena da De ser cómico Já reparaste que eu não Eu não vejo a Herdeira Porque eu não vejo nenhuma novela da TVI Porque eu sou da SIC Viva a SIC A SIC é a maior Ah sério? Eu já estou com um contrato Tenho que dizer isto Ai que bom Faz parte do show Tenho que dizer Faz parte do meu show Muito bem Eu não tenho com ninguém Por isso E esta questão De seres muito ligada à comédia E Não sei até que ponto É que Tu curtes isso Porque eu Por exemplo A mim incomoda-me um bocadinho Incomoda-me É mentira Não me incomoda Mas Há sempre uma pressãozinha Estão sempre à espera Que tu faças uma graçola Que Esteja sempre bem disposta Que esteja bem disposta Os convites que te fazem Para Personagens Têm que ter sempre ali um perfil cómico Tu pudestes ser-se mal ou não? Olha Eu lido muito bem com isso Se calhar Também porque Vou fazendo outras coisas Pelo meio Que não tem nada de comédia E que não tem nada de comédia E porque os convites E as personagens também Não são só sempre 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 a mesma coisa E faz-me sentir Que embora eu saiba Que tenha essa capacidade Aqui dentro Tens muita graça Lá fora As pessoas atentas Quem me interessa Também sabe E quem me interessa Embora Saiba Às vezes pode não Pode não Convidar para isso Porque Eu não vou negar Naturalmente Eu acho que sim Acho que tem graça As pessoas Não é forçado Mas as pessoas Divertem-se Pronto Com as minhas palhaçadas Com as minhas coisas naturais Sim E é normal que o público Que vê novelas E precisa Porque precisa As pessoas precisam Se divertir Porque está tudo Muito negro E muito pesado Desde sempre Desde sempre Quem não gosta De estar em casa E de relaxar E de se divertir É por isso que os núcleos cómicos Das novelas Têm sempre sucesso A questão é que tu és vítima Um bocadinho do teu próprio Daquilo que sou Daquilo que és E mais E aqui é o melhor É um elogio que te faço Porque há pouquíssima gente A fazer bem comédia Sobretudo Do sexo feminino Conhecida Sim Eu percebo Conhecida E depois Tu és das poucas Que funciona E que entrega bem O material cómico Então Vamos aproveitar Vamos aproveitar Vamos aproveitar Mas Se não te incomoda Às vezes Não apostarem mais em ti Noutros registros Percebes Não confiarem tanto em ti Porque há tantas Pronto Estás sempre rotulada Com uma Engraçada Não Não me incomoda Não me incomoda Porque Eu acho que na vida Tudo Tudo passa Nada Estamos sempre a mudar Estamos Há sempre uma mudança Tem sido assim Com outras coisas Pelo meio Mais Ultimamente Até um pouquinho Mais vilãs Eu gosto É que as coisas Sejam Definidas Ok É comédia É comédia E não é comédia Não é comédia Definidas no sentido Em que quem te contrata Sabe o que quer Ok O que eu não gosto É quando Não sabem o que é que querem E andam E te baralham E escrevem-te uma coisa E depois já começam a puxar para o outro lado E depois percebem Percebes o que eu estou a dizer Não sabem Não há uma coerência na escrita Estás ali um bocadinho aos papéis Isso é que me deixa triste Porque não significa que não houve uma preparação Não houve um investimento Não houve uma visão E és atirada um bocadinho Vai Vai e faz cenas Isso é que me deixa doente Agora Quando há Quando há essa visão por trás Qual foi o último papel? É que eu não me recordo ter visto um papel Sério 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 Olha Em ficção Fiz uma vilã Na água de mar Uma novela Zero comédia Zero comédia Zero comédia Depois obviamente em teatro Fiz Trabalhei com o Joaquim Benito Em Almada O carteiro de Pablo Neruda Também Zero comédia E A minha personagem A minha velha A minha Silvina Godinho Mas é trágico Trágico ou cómico Sim E depois tenho Telefilmes Minisséries Sabes assim Sériis Agora fugi um bocadinho Oh tu às vezes foge Estou lá Às vezes foge Estive lá tanto tempo Agora Recentemente Levaste com muito sotaque Olha vamos fazer o seguinte Vamos Estou péssima a fazer isto Já percebeste Estou a tentar Não é muito mal Não é muito mal Passava Estás com a responsabilidade Estás a ver Se me esforçasse É que eu sou capaz Olha Tenho aqui uma perguntinha Do Rafael Torrado A primeira Primeira E que diz o seguinte Boas 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 Qual o trabalho No mundo da representação Ou noutra área Que mais prazer Lhe deu fazer E o oposto também O oposto será O que menos prazer Te deu fazer Presumo eu Olha Eu acho que No mundo da representação Portanto Ou noutra área Eu não sei Porquê que já fizeste mais Para além de representação Olha O meu primeiro trabalho Assim Trabalho Trabalho De alguém empregar-me Sim Foi a fazer limpezas Num hotel Em caminha Numas férias Eu queria ganhar dinheiro Para ajudar a minha A pagar o meu aparelho Era Tinha para aí 16 Eu vim com desaito Para Lisboa Fazer as limpezas Dos quartos Sim Chegaste a ver muita Precaria nos quartos Já não me lembro Mas acho que sim Imagino Acima de tudo Comecei a desconfiar Um bocadinho mais Da limpeza Dos quartos Porque tu própria Não Eu era muito jeitosa Mas Foi-me dado ali Algum Pronto Um conhecimento Por detrás Que Não Não me deixei muito Confortável Agora nos hotéis Eu precisava de dinheiro Para ajudar a pagar A minha mãe Para ajudar a pagar O meu aparelho Então nesse verão Foi assim O que eu tinha intenso Então foi Feira do livro Aquelas coisas normais Para casa restauração Nunca trabalhei Mas deve ser duro Acho que sim Mas foi Foi limpezas num hotel E foi E foi Mas eu sou muito jeitosa Eu fui criada À moda antiga Como é que se criamos Sabes cozinhar Cozinhar Mais ou menos À moda antiga No sentido de saber Fazer tudo numa casa Até bordar Sei Mais importante É saber cozinhar Eu não quero uma mulher Que saiba bordar Não queres? Não Olha que pode Porquê que eu estou a falar assim Não Porquê que eu ia ter uma mulher Eu negociava Eu negociava Ninguém queria limpar Nem arrumar Nem aspirar Toda a gente preferia ir para a cozinha Então elas iam para a cozinha E eu Mas agora já sei cozinhar Mas sabes bordar também É sempre do bordar Sei bordar Sei fazer crochê Ok É E o que é que tu faz em crochê? Nada Acho que é uma Acho que é uma atividade Eu por exemplo sei fazer malha Mas limpeza É muito útil O quê? Saber limpar Saber organizar Saber Uma nódoa que aparece Como é que esta nódoa Como é que eu tiro esta nódoa? Na roupa? No chão? Não sei Na madeira? No mármore? Tu sabes usar Sei Olha Aí está bem Ok Aí eu acho que sim É vantajoso Aquela tendência de molhar Ai desculpe Aquela tendência de molhar E de pôr lexiva E não sei o que é que estraga Uma data de cílios E superfícies Não Eu devo dizer que tenho algum Casas de banho Lavar casa de banho Eu tenho que Eu tenho que Percebes Não Não lavei muitas vezes Casa de banho Epá mas é Tem que haver um fecho Tem que estar com o olho assim Tu consegues estar ali E pensar Sabes o que é que caiu ali Sabes o que é que caiu ali Sem comida 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 já processada E que passou por um É a natureza É Faz parte de não Não sou capaz Não sou capaz E pois ainda por cima Uma coisa é estás a limpar a casa A tua casa com os teus familiares Sim Outra coisa é estás num hotel Com pessoas que tu não sabes Quem é que esteve ali Sentado Mas nem é tanto Sabes que Pelo menos as minhas experiências Não é tanto a casa de banho Que é revolução Que é Então é o que? É Rambóia mais ou menos É mais de um quarto Pois Os quartos é que andam Fazem tudo Até viram as camas ao contrário Alguma coisa Sim Mas isso eu faço É o que eu costumo fazer Pronto Mas sobretudo quando estou no hotel Faço aquilo que não posso fazer Aqui em casa Estás a ver Mas é Vem lá está Não é Pois não Eu quando vou para um hotel A primeira coisa que faço A primeira coisa que faço É pôr o papelzinho Tipo Não precisam de vir cá Ah é? É Porquê? Não precisam de vir cá Limpar? Não precisam de nada Posso estar ali uma semana Está na boa Mas não queres que Não quero Faz-me muita impressão Estar sempre a trocar toalhas Por causa da água Ah Faz-me sempre a impressão Estar Faz um xixi Já vem lavar a sanita É pá Lavas-me dizer que vais lavar a tua sanita Não, mas eu estou em casa Na minha casa Eu não lavo a minha sanita todos os dias Portanto num hotel também Eu não preciso lavar a sanita todos os dias É frescura É pá É bem pensado isso Bem pensado É frescura Eu acho que quando estou num hotel Os meus níveis de exigência Que já que estou a pagar Ou alguém está a pagar por mim Aumentam logo Eu não admito que chego lá na casa de banho Dia a seguir Eu prefiro que ninguém entre E esteja ali ainda resquícios de atividade anterior na sanita E de facto Para já não deviam existir Porque se tu vês um resquício Não, mas há sempre um pinguinho Que coisa Há sempre uma coisinha que E tu não retificas na hora Eu retifico Que é? Tu limpas logo a seguir Logo Portanto tu faz o teu xixi Mas as mulheres também é diferente Faço xixi Se ficou pingado Então eu a seguir vou-me voltar a sentar Vou-me sentar em cima de um pinguinho Não limpo Sou muito limpinha E não gosto que as coisas fiquem Eu estou a tentar Estou a tentar aqui arranjar uma justificação Eu acho que os meus índices de exigência aumentam E o meu desleixo também aumenta ao mesmo tempo Ou seja, eu se calhar mijo de uma forma diferente Intensa Quando estou num hotel Porque sei que alguém vai limpar Pois E ai dessa pessoa que não limpa Eu não Percebes? Portanto sou mais desleixado Mas ao mesmo tempo mais exigente Isso é que é fixe para um hotel Percebes? Pronto Vamos Mas então Por que estamos a falar disto? Bem-vindo ao Maluque Beleza Oi Tudo joia Tudo joia Então Olha Eu gosto muito da minha Silvina Godinho Pronto Foi esta personagem Ela também tem Facebook Se quiserem Embora lá Embora ela volta e meia desaparece Eu vou Procurem Silvia Não, não Isso é Instagram Ah, o que é que é? Facebook, desculpa Sim, Facebook A Silvina ainda não tem Instagram Silvina Godinho deu-me muito gozo Criar esta personagem Porque é muito complexa É muito Era como tu estavas a dizer Tem os dois lados Estás a escrever bem Estou Essa é a pessoa Então Ah, não é a pessoa que tu queres? Não, porque elas depois vão pedir amizade É esta É a página Ah, mas a Silvina tem uma página pessoal Tem uma página Este é o perfil E embaixo Se andares com o cursor para baixo Vais ver a página Tens esta Silvina Godinho Não, não é esta Vamos às páginas Exato É aqui Ok É a minha Uma Olha, isto foi no Alive do ano passado Enfim É uma personagem Com uma Com uma grande carga Dramática e cómica E isso que tu estás a dizer De seres relaxado e exigente Faz parte dos 50-50 Então Assim como a comédia e a tragédia Porque não há Não há só 100% de uma coisa Tudo na vida é 50-50 Exato E não há personagens 100% cómicas Nem 100% más Nem 100% O que eu gosto é que tenha uma linha Ai, tão bom Quem é que faz os textos disto? Sou eu Nunca pensaste em Deixa-me ver um bocadinho Isto já tem tantos anos Olá Olá, meu povo Bem-vindos Saudades mortes Ah Eu peço desculpa Eu tenho andado desaparecido Eu sei Assumo que eu sou da Semito Eu tenho andado muito ocupada Isto é muito freestyle Ou tens alguma coisa Não, tenho preocupada Quer dizer, eu sei por onde é que vou Sei o que é que quero dizer Mas há muita coisa que aparece no momento E é a personagem que deu Até porque é uma criação 100% tua Portanto, ninguém escreveu para ti? Não Não Sei que a inspiraste em uma família artua, não é? Sim, na minha tia Silvina Mas depois, a partir daí A criação foi Foi para Mar Alto completamente Também com o Mário O meu marido E o Alexandre O Alexandre Ferreira Que escreveu Isto começou com improvisações Sim Reais Para eu ver a reação das pessoas na rua Que é, mas fechaste assim e ias para a rua? Sim Sem câmera, sem nada Sem nada Só para curtir Sim E depois comecei a fazer alguns vídeos Para pôr no YouTube E depois escrevi um espetáculo Portanto, a ideia sempre foi Escrever um monólogo Mas, até lá Eu criei esta personagem Porque é uma personagem Alter É de raiz Ou seja Há coisas que lhe acontecem a ela Que não me acontecem a mim Há experiências que ela tem Que são só dela Por exemplo Eu não gosto de osgas E baratas Eu tenho fobia a baratas E a dona Silvina é capaz de estar ao lado de baratas Sem qualquer problema Há experiências físicas Esta personagem tem quase 10 anos Tanta coisa que eu já vivi com ela E tantas experiências que já tivemos Que eu consigo Fazer um clique E de repente tu és a Silvina E não tens medo de osgas nem baratas Entre outras coisas Mas pronto Há quanto tempo não te vestes Ou não és a Silvina? Olha, eu agora estou a usar um aparelho Outro Que não se vê? Que não se vê? Que é aqueles que não se vê Exatamente Ninguém vê E a prótese da dona Silvina Já não entra Eu agora vou ter que Mandar fazer Ou forrar esta Ou desbastar esta De uma forma Para voltar Que caiba na tua maxilar Exatamente Portanto, por isso Eu não tenho Não tenho Usado a dona Silvina Porque a dona Silvina Não pode ter os dentes Não Tem que ter estes dentes A dona Silvina tem toda É Tem toda uma Uma linha de mão Digamos assim Que eu andava com ela no carro Agora já não ando Mas antes andava Porque imagina Estava na rua Via uma coisa gira Ia ou no carro Ou numa casa de banho Trocava e fazia um vídeo Com a Silvina Ah, tu andavas com a Silvina No carro No carro Na mala do carro A questão é Muita gente olha Para esta personagem Ah, isto não existe Existem Silvinas Estas Silvinas existem Ah, sim Exatamente assim Eu fui ao Got Talent Da RTP Com a Silvina E eu tive que me esforçar Para a Silvina Sobressair Não, não estou a brincar Eu liguei a produção E disse Malta Tu foste lá Fui, eu tive um dia Nos castings Está aqui a Silvina Do Got Talent Porque havia tanta Tanta, tanta Tanta, tanta Tanta, tanta Tanta, tanta Mas aí eu liguei a produção Para eles não levarem a mal Mas tu foste Participando Eu fui Sim, eu fui fazer castings Ela foi cantar e dançar Ok Mas não passou Não passou Pronto Mas apanharam-te Não Não, não, não Não, as pessoas não Ninguém da produção Ah, a produção eu avisei Porque até podiam levar a mal Podiam achar que Ah, mas isto era fixe É tudo e as undercover Completamente Isso é que era lindo Então agora As pessoas já conhecem a Silvina Pois, mas isso Mas na altura conheciam? Na altura já tinha feito espetáculo Ah, está bem Pronto, ok Porque linda O meio O meio podia já conhecer E eu não quis desrespeitar Tipo, ah Mas foi giro Foi uma boa experiência Porquê? Porque de facto as pessoas O público Tinha gente de norte a sul do país Muita gente não sabia quem era a Silvina Estou-te a dizer Os cromos eram tantos Que eu tive que me esforçar À grande Para a Silvina não ser abafada Sim, sim Sobretudo na Kizomba Porque ao nível da Kizomba Ela estava a levar um bairro Estava a levar um bairro Ah pá Vamos a mais perguntinhas Ah, portanto Aquilo que gostei mais foi A Silvina Sim, foi a Silvina E foi a Penel Uma personagem galega Que eu fiz na televisão também Vai fazer 10 anos Que foi assim que eu comecei E que até hoje Algumas pessoas acham que eu sou espanhola A sério? Penel Penel E o que é que há aqui? E É que eu gostei menos O que é que eu gostei menos? É esta? Ah, pois é É aquela apaixonada pelo lobisomem Ainda maluca da lua cheia E estabas com o sotaque também? Sim Aqui é o sotaque daqueles sotaques Agora ligo Com o Tomas o Foste E nem fiquei na morada Com o Tomas o Foste Eram esta novinha Olha Quer saber quantos dias é que eu tive Para preparar esta personagem? Quantos? Quê? Diz-me Dois Dois dias? Ligaram dois dias antes? Não Eu tive um mês a estudar esta E depois no dia do teste de imagem Trocaram-me para esta Ah E de repente E és galega E de repente sou galega Felizmente ajudaram na parte do Das aulas de galego Sim E eu tive aí Se calhar uma semana Para ter umas aulinhas Sim, sim Mas foi um trabalho contínuo Eu depois descobri Que vivia perto do Instituto Português da Galiza Passava lá a vida Ao ouvir-se Ao ouvirem eles falarem Ao ouvirem eles falarem Músicas tradicionais deles E coisas, expressões E tu falavas mesmo galego? Era só Era isto Era isto Mas foi o suficiente Para ter uma excursão de galegos À porta do teatro Convencidas que eu era galega E no ano seguinte Quando eu faço a minha segunda novela As pessoas punham-se Ou quando Durante esta novela As pessoas na rua Aproximavam-se de mim Tenta a perceber Ou ouviam-me falar em português E diziam Não, não é ela E no ano seguinte Eu faço o Espírito Indomável Que agora está a repetir outra vez na TVI E diziam Ai que engraçada Esta atriz é parecida com uma galega Que fez o ano passado Numa novela Mérito completamente teu Demorou algum tempo Conseguis enganar as pessoas Isto é o maior lógico que podem fazer Enganaste as pessoas Ao ponto de pensarem que tu eras a mesma galega Enganei Muito fixe E demorou algum tempo Até juntarem Uma com a outra Mas foi muito giro Muito bem Estás a ver o YouTube A maravilha do YouTube De repente Estou aqui e já estou a ver Agora já sei Este era quem? Isto era o Coiso Quem é este? Hum Este é o Ângelo O Ângelo Rodrigues É Esta novela Tenho quase 10 anos Uau Ok Vamos então a mais perguntas Bora lá Onde é que está? Onde é que está aqui? Esta velha Esta velha Ok Esta velha tem tanto sumo Que eu nem sei o que é que é de fazer com ela Exato O que é que vais fazer com ela? Não sei Lembras-te Tu estavas Durante o filme Dizias Ah Dizias criar um Instagram Para a Silvina Lembras-te? Fazer pequenos videozinhos Regularmente Pensa nisso Tem que Porque agora é É a rede social Pois é É onde as pessoas Ocupam mais O seu tempo Sabes que eu sempre fiz a Silvina Esta imagem Isto não é Comercial Isto não Isto não agrada muito às pessoas Porquê? Porque acho que não Já tenho este projeto há tanto tempo Porque é esquisito Não é uma cena muito Eu já tenho este projeto há tanto tempo Se tivesse que ser viral Já tinha Siso Portanto Isto foi muito para eu Eu queria fazer Eu queria E o espetáculo Tenho muito orgulho Daquele monólogo Aquilo marcou Foi uma A Silvina vai sempre fazer parte Do meu universo Mas aquele projeto em particular Aquele espetáculo Eu tenho Pá Foi um exercício Como atriz Do Caraças Ias do choro Ao riso Ias Desculpa a minha ignorância Em relação a personagens Mas ela faz crítica social Ela Sim A dona Silvina Acha que é presidente da república Sim Portanto há ali uma perturbação Sim Ela acha que é presidente Que somos governados por lagartos Que é tudo manipulado Portanto Mas isto A base disto É uma profunda Solidão E uma loucura Que nós não sabemos Se foi provocada pela solidão A pergunta do espetáculo É justamente essa O que é que leva uma coisa à outra É a loucura Que leva à solidão Ou é a solidão que leva à loucura Que leva à loucura Porque ela Ela tem vários traumas Que ao longo do espetáculo Vão sendo revelados em flashback E tu percebes que houve Houve um Ela perdeu o controle da vida dela E daí também Ela achar que era Que é presidente da república Mas que lhe foi retirado É como se a vida dela Tivesse sido interrompida E pronto E daí Ser trágico ou cómico Isto pode ter muita graça Mas no fundo está Uma realidade muito trágica Não é a solidão Alguma demência Eventualmente Alcoolismo Violência doméstica Pois não é suposto eu estar-me a rir disto Isto é que confunde as pessoas Se quer é por causa disso Que se quer não vinga a personagem Por isso é que eu quis fazer este espetáculo E por isso é que foi tão bom para mim Eu ter pessoas no palco Sem saber Como reagir É suposto rir Suposto chorar E pessoas depois no fim A perguntarem-me Será que eu Olha, explica-me lá Que eu quero ter a certeza Se percebi bem o espetáculo Porque é esta coisa Das pessoas Querem Querem perceber tudo Querem saber como é que devem reagir E eu quis desconstruir isto E deixar as pessoas Fazer um bocadinho a sua história E reagirem Então não te chateias quando as pessoas Confesso que às vezes chateiam-me um bocadinho E isto é de uma arrogância estúpida Assumo aqui Chateiam-me um bocadinho de espetáculos Onde é suposto As pessoas não rirem Porque é um momento Porque há tragédia Para além Muito mais evidente Que há aparente comédia de uma situação Não sei se me estou a fazer entender E depois vejo assim alguém a rir E irrita-me Esta pessoa não percebeu Não Mas quem sou eu Para Entendes? Para Às vezes o riso pode ser só uma descarga Emocional Não é? O rir para não chorar Pode ser nervoso Pode ser só nervoso Mas às vezes É presunçoso Da minha parte Esta pessoa não está a perceber Que este momento Não é presunçoso É a necessidade humana De nós queremos controlar as coisas Sim Sim E de certa forma Por essa reação Tu achas que Foi o teu acting Que Mas repara Aqui eu ponho também Do lado do colega ator Imagina que tu Não te chateia Estás a fazer um momento Dramático E de repente Tens alguém a rir Oh pá Eu sou tão livre Tu não ficas perturbada Não Eu sou tão livre em cena Eu acho que foi Graças a Deus Muitos anos no teatro de revista E muitos anos Em fazer improvisação com a Silvina E eu aproveito tudo Eu não fico presa Se avisa alguém a rir Até és capaz de reagir? Sim Depende Para onde é que o espetáculo vai a seguir Sim E o que é que eu posso fazer Ou o que é que não posso Mas eu não sou de censurar Nem de Nem de deixar que isso me afete Que isso me perturba Ou absorvo E aproveito E uso sempre tudo a meu favor Ou então passa ao lado Já Esquece Passa-me tanta coisa ao lado Eu reconheço isto Que isto é Mas chame-me duas ou três vezes Isto aconteceu O colega em palco A fazer uma cena Perturba-me mais Se calhar se não for eu Se eu não tiver o comando Se não tiveres o comando Se for Se a pessoa que está a rir For de um momento De um outro colega Ok E não for meu Porque aí eu Pronto Só tenho que Aceitar E ver como é que o relé Colega reagiu Para depois Apoiá-lo Sustentar Ou jogar com isso Mas entendes Que é Pode ser super perturbador Entendo Estás ali no momento Ok Atingiste a zona Estás ali na zona A dar aquilo E de repente Entendo O que é que eu estou a fazer mal O que é que eu estou a fazer mal Mas é isso Eu tento sempre Não interpretar isso Como foi um problema meu Não Foi uma reação daquela pessoa E pronto E E está tudo bem E não há julgamento Não há Miguel Jóes Pergunta Nem isso Nem presumir Ai o público não percebeu Ou estes eram chineses Não vou pôr o bigode Estás a ver Eu odeio essas coisas Para mim Eu até gosto Quando eles Não riem? Estão ali E não riem? Gosto Gosto Muitas vezes Públicos difíceis Sabe? O público não ria Mas está-se a divertir tanto Como se risse Sim E é aquele gelo Que eu acho Que cabe-nos a nós Também quebrar Ai haste de rir Graças Ai estás-te a fazer É um go Eu acho que sim Acho que é bem melhor Essa reação E essa atitude Que depois Fica azangado com o público Ah nunca Fica-se agar com Não se riram Não perceberam as piadas Estúpidos São chineses Sabes que isso é um bocadinho Aquela coisa É um bocadinho É mais para ti Sim Tu é que estás chateado Sim, claro No fundo tu achas Que tu é que não fiz Exatamente E como não Como não é fácil lidar Contigo Tens que atacar Tens que atacar Tens que justificar O teu insucesso Com a estupidez Do público Um bocadinho Miguel Jorge pergunta Uma pergunta clichê à Melânia Porquê é que acha Que há tão poucas mulheres No humor?